Já garantiu seu ingresso para a BGC Rio? Vai rolar do dia 7 a 9 de abril no Centro de Convenções Sul América, no Rio de Janeiro. Fique ligado aqui para ficar por dentro de tudo que rola na Brasil Game Cup. No site brasilgamecup.com.br, você vai encontrar as seguintes opções de ingressos disponíveis. Ingresso individual, passaporte e ingresso premium. Então vamos ver qual é a melhor opção para você. Só vai poder ir a um dia do evento? Então o negócio é o ingresso individual. Com ele você poderá ir na BGC Rio e curtir um dia inteiro de atrações. Agora, tá com gás para ir a todos os dias do evento? Então a dica é o passaporte. Sabe o melhor? Você vai a 3 dias e paga apenas 2. O ingresso premium é o todo poderoso. Você vai a todos os dias do evento e ele te dá acesso diferenciado e sem filas na entrada do evento. E aí, já viu qual é a melhor opção que se encaixa no seu perfil? Então vamos ver como garantir o seu ingresso. Lá no site brasilgamecup.com.br, clique em Ingressos, depois escolha o tipo de ingresso para o seu perfil e clique em Comprar. Você será redirecionado para a página da Blue Ticket, empresa que vende os ingressos da BGC. Escolha o ingresso e a quantidade que você deseja e clique em Continuar. Faça o seu cadastro, finalize o seu pedido e escolha a forma de pagamento. Boleto bancário ou cartão de crédito, Visa ou Mastercard. Depois é só finalizar e você receberá um e-mail de confirmação. Lembrando que o e-ticket é nominal, ou seja, você deve preencher cada ingresso com os dados de quem for entrar com ele. Você poderá imprimir em casa e levar direto no portão de entrada. E não esqueçam de levar a identidade no dia do evento. Para a liberação da entrada, é necessário apresentar o documento junto com o seu ingresso. Se você tem entre 12 e 16 anos e quiser entrar só com os amigos, é necessário apresentar uma autorização assinada pelos responsáveis. Agora, se você é menor de 12 anos, só poderá entrar acompanhado de um responsável. Não podemos esquecer da meia entrada. Algumas regrinhas básicas para entrar na BGC pagando meia. Estudantes com carteirinha dentro do prazo de validade, idosos, professores, portadores de necessidades especiais e quem doar um quilo de alimento não perecível. Garantir o ingresso mais cedo significa pagar mais barato para ir na BGC Rio e na BGS também. A BGS 10 acontecerá do dia 11 a 15 de outubro no Expo Center Norte em São Paulo. E os ingressos já estão à venda. Vá lá no site brasilgameshow.com.br e garanta já o seu!